Eu entrei na Ronda em 1996 como estagiário de informática. Trabalhei oito anos na Ronda e comecei como estagiária. Eu entrei aqui em 1994 como estagiário técnico em edificações. Minha trajetória iniciou em 2011. Eu entrei no setor de usinagem como operador de produção. Em 1996 eu tive a oportunidade de ingressar na Ronda como estagiário. O objetivo principal desse projeto em termos de produção é tornar o nosso fluxo produtivo contínuo. Porque antes a gente tinha setores que eram interligados, porém distantes. Precisava de transporte, precisava de caminhão. O pensamento de botar cada setor um perto do outro seria de melhorar cada processo. Garantindo a eficiência, melhorando o fluxo logístico e para garantir a sobrevivência da empresa. Além também da inovação tecnológica que a gente vai cada vez mais compactar os equipamentos e aumentar a produtividade, aproveitando esse cenário de mudança. O Sanchiro Honda, dentro da filosofia da empresa, uma das bases dele é sem segurança não há produção. Nós estamos fazendo uma fábrica segura para as pessoas que vão trabalhar aqui. Lembrando que a gente está fazendo essa transferência e produzindo. Não deixando parar uma linha de montagem, que é o nosso foco principal. A gente já gosta muito de trabalhar nesse galpão aqui. Mas uma fábrica nova, um galpão novo, sempre renova o nosso dia a dia e renova nossas forças. Nós somos movidos aqui a desafios. A gente fabrica ações. Então se não tiver desafios, não é Honda. Então isso é o que dá orgulho e o que dá força todo dia para a gente continuar trabalhando.